Cucu pessoal, estou de novo aqui com vocês, espero que esteja todo mundo bem, que estejam felizes então hoje vou fazer uma receita, isto é um pequeno conselho, é uma receita que eu conheço de quando eu era criança, a minha irmã que é um pouquinho mais velha que eu, fazia estas papinhas de farinha para a minha avó, uma avó que eu tinha que era muito doente, e eu via a minha irmã fazerem e eu ia sempre poder provar, tinha que comer, porque claro, se a avó comia, a netinha também tinha que comer que era eu mais novinha, então eu sempre gostei desta receita, e é uma receita que é para as pessoas que estão um pouquinho brando, pronto, para ir à toaleta, ou que lhe dói a barriga, então isto é bom para os estilos ficarem duros, e o meu filho quando as vezes tem algum problema, ou mesmo eu, é o que eu faço então aqui tenho 400 mililitros de água, já acendi agora ao fogão, vou deitar 3 colheres de sopa de farinha e vou mexer sempre, porque depois logo vai começar a ficar espesso, e a gente tem que estar sempre a mexer também tem que ser a pouco baixo, e sempre mexer porque depois começa logo a agarrar no fundo da panela Isto é mesmo só 2 minutinhos e faz-se um instantinho Então para esta receita, já está a começar a ficar espesso, eu vou pôr um pouquinho de açúcar para não comer só farinha com água, claro que é para cortar esse gosto a farinha com água, mas não é preciso ser muito açucrado, é só ao gosto, bom claro ao gosto de cada pessoa, mas é só para tirar aquele gostozinho da farinha e água e isto é bom para os adultos, para os bebés, para as crianças, mas atenção quando se está a comer, porque depois pode colar no céu da boca da criança e queimar tem que ir tirando, depois sempre só por cima, por cima, quando está no prato está frio e por baixo está quente Olha aí pessoal, já está a ficar espesso, eu venho de apagar o fogão, como podem ver, ficando assim, depois tendo no prato já vai ficar um pouquinho mais espesso Então vamos lá É uma receita que se faz em 3 minutos, é muito fácil e muito boa para o problema de intestino Mas atenção, se gostar não exagere, porque isto é farinha e isto engorda Prontos amigos, espero que gostem desta receita, deste conselho, não hesitem a fazer e eu vos digo até à próxima